Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando como fazer o Opera GX traduzir as páginas. É muito rápido, é muito fácil. Beleza? Primeiramente você entra no Opera GX e entra aí no primeiro link da descrição que eu vou estar deixando uma extensão aqui utilizada aí para fazer esse procedimento. Beleza? É muito rápido, você entra aí no link, clica adicionar ao Opera, né? E já foi instalada. Eu posso estar abrindo aqui outra aba, vindo aqui em cima nesse cubinho e já vou estar marcando aqui o tradutor aqui em cima, beleza? Eu vou dar um clique aqui e vou vir aqui em configurações. Depois disso, você pode aí deixar as configurações como você quiser, ok? Mas aqui a configuração mais importante é essa daqui. Use a barra de ferramentas traduzir em cada página por Google Tradutor, tá? Você marca essa opção e pronto. E pronto, agora você pode entrar em uma página em inglês aí, ok? Vou estar entrando aqui em uma Wikipedia aleatória. E aqui em cima ele já vai sugerir para você traduzir, ok? Você seleciona o idioma que você quer, provavelmente é o português. Ele já vai estar selecionado português e você dá um traduzir. E pronto, ele já traduziu a página inteira aí para o português, beleza? Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal para você receber outras dicas úteis e também fortalecer o canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho